O Festival de Alemanha é super grande, obrigado a Deus, como é que trabalhou para a nossa logra. Nós temos a categoria de 7 para 9, 4 para 6, 7 para 9, 10 para 12 e 13 para 17. Nós temos 30 participantes, cada um nos saca um, dois e terceiro finalista. Na Comissão de Provação e Cultura, que manda uma palavra para bem, o ganador, e é finalista e também é participante na Cua Engrandecer, e é de um bendição do Festival de Gimino e Bandeira em Vantil Rubenil. A categoria 4 para 6, ganador absoluto da Mirlaine Fes, título Dengmi Truck, e compositor da Velusca Kroosendijk e a reglista Elton Tremont. De dois lugares, categoria 4 para 6, nós temos Zilla Herman, com o título de canção que canta com alegria, e o compositor John Freddy Tobon Montoya. A reglista da Dimitri Franz e Johnny Scarbai. De três lugares, de categoria 4 para 6, nós temos Levi Escalona, Aibanzuai, compositor Eric Escalona, a reglista Armando Rossina. Na categoria 7 para 9, ganador absoluto, nós temos Hayley Coleman, título Aricoc, compositor Gino Panoflec e a reglista Gino Panoflec. De dois lugares para a categoria 7 para 9, nós temos Jivion Bessling, título Aruba Bangplanta, compositor Lorena Schwengel, a reglista Rigel Isabela. De três lugares, nós temos Jamerson Kelly, título de canção da Munchanang Banglosa, compositor Jason Kelly, a reglista Tico Kelly. Categoria 6 para 12, ganador absoluto. Número da Kitai De Jong, título de canção Sabi Mané de Don Shoko, compositor Zulaika Herman, a reglista Zulaika Herman. Na de dois lugares, nós temos Jamerson Ishmael Howell, título de canção Sabi Mané, compositor Seven Simpsons e a reglista Elton Trimont. Na categoria 13 para 13, ganador absoluto, nós temos Jamerson Linares, título de canção Simibos da Didiós, compositor Lorena Schwengel e a reglista Raúl Pia. Na de dois lugares, nós temos Rayandras, título Sigi Epasunan, compositor John Freddy, Tabon Montoya, tabon sorry, Montoya, a reglista Raúl Pia. Na de três lugares, na categoria 13 para 13, ganador de Lisanne Webb, título de canção Sabi Mané de Don Shoko, compositor Lorena Schwengel, a reglista John Scarpaio. Me senti-me mais orgulhosa de estar arubiano e me senti-me mais contente, porque não me importava que de verdade me atache o coração de arubiano. Bom, é preparação, me preparo em três semanas, na fase cantica, em três semanas, na fase cantica, e assim ela, como é? Sabor criollas, é o nome da banda, o mensagem, o nome da cantica está semibos da Didiós. E mensagem, como é que era, e bota, que em qualquer instante, a boa maneira, a rubiano não para de cantar. Se botem no sonho, se botem no meta, se botem algo que você logra, não faça uma coisa ou algo para você, não faça uma coisa para você, não faça uma coisa para você, não faça uma coisa para você. Se botem um talento, botem um don, se botem, se botem, se botem, se botem. É crescente, é crescente para o nosso povo. Eu gostei primeiro da Didiós, da minha tata, da banda musical para o suporte, para o Emelian Buchhol, e para todas as pessoas que apoiam a banda, e eu fico de banda também.